Fala galerinha, o Minuto Eleva é desta segunda-feira, nosso 11º dia de outubro de 2021. Destaca mais uma vez a preocupação mundial com a inflação, uma vez que as commodities, tanto metade como as de energia, subiram hoje em função de uma madrugada com ritmo mais forte, já começando lá pelo mercado Ásia Passivo e sobretudo China. O índice S&P 500 voltou a cair, queda de 0,69%, muito por conta da força que veio não só para o dólar para cima, o dólar índice, mas com as commodities e os investidores, portanto, acelerando a ideia que o Banco Central Americano deve aumentar o ritmo do tapering ou iniciar mais cedo que se esperava o programa de retirada dos estilos. S&P 500, portanto, caiu 0,69%, o índice de mercado emergente caiu 0,88%, muito em função, inclusive, da alta do dólar. Petróleo, alta de 1,46%, chegou a subir 2%, recuou um pouquinho, mas mesmo assim vai se mantendo no terreno positivo quase piscando ali, 84 dólares o barril. Por aqui, dólar em alta se manteve aí com uma pressão compradora ao longo de toda a sessão, e fechou com alta de 0,45%. O índice Bovespa, acompanhando o malmão dos mercados emergentes, acompanhando esse mal-estar com a questão ligada à inflação, também recuou por aqui, queda de 0,58%. Vale lembrar que nos Estados Unidos hoje foi um feriado parcial, teve feriado alguns mercados não funcionaram, como, por exemplo, o mercado de títulos, porém, a Bolsa abriu normalmente. E amanhã, terça-feira, feriado aqui na B3, tudo normal lá fora, mas aqui será feriado nacional, portanto, a gente volta só na próxima quarta-feira. Destaque negativo para as ações do Banco Inter, que caíram 10,22%, e destaque positivo para as ações do Grupo GPA, Ponte Açúcar, que subiu 5,28%, lembrando que essa é da composição dos papéis que pertencem à carteira teórica do índice Bovespa. O Minuto Eleva fica por aqui, mas eu deixo o meu convite para você compartilhar esse vídeo, curtir, fique ligado, lembrando, amanhã é feriado, não vai ter pregão, mas a gente volta na próxima quarta-feira. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho